Vem cá Senta aqui Me escuta um pouco Precisamos ter um tempo Só pra gente conversar Já faz muito tempo que eu quero Falar de um assunto cego Mas você não quer parar Do jeito que tá Não dá pra ficar Diz que não tem tempo Para me buscar De hoje não passa Não podes fugir Marquei esse encontro E você vai me ouvir Quero ser prioridade outra vez Quero ser exclusividade outra vez Quero ver você chorando aqui Totalmente dependente de mim Quero ter intimidade outra vez Ser chamado de amigo outra vez Só eu posso preencher O vazio que existe dentro de você Do jeito que tá Não dá pra ficar Diz que não tem tempo Para me buscar De hoje não passa Não pode fugir Marquei esse encontro Marquei esse encontro E você vai me ouvir Quero ser prioridade outra vez Quero ser prioridade outra vez Quero ser exclusividade outra vez Quero ver você chorando aqui Totalmente dependente de mim Quero ter intimidade outra vez Quero ter intimidade outra vez Ser chamado de amigo outra vez Só eu posso preencher O vazio que existe dentro de você Teu coração já quis parar Mas eu não deixei A morte tentou te ceifar Mas eu te livrei Quando te decepcionaram Lá estava eu Através daquele abraço Que o amigo te deu Quantas vezes eu falei Através da canção Não desisto de você E nem percebeu Tô morrendo de saudade Do secreto do seu quarto Entre você e eu Eu quero ser prioridade outra vez Quero ser exclusividade outra vez Quero ver você chorando aqui Totalmente dependente de mim Quero ter intimidade outra vez Quero ter intimidade outra vez Ser chamado de amigo outra vez Só eu posso preencher O vazio que existe dentro de você Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Obrigado.